Eu preciso da sua ajuda, eles disseram que só vão descongelar o batatinho se você se inscrever no canal pra gente chegar a 700 mil inscritos, então inscriba você no canal. Hoje o Unitron Cientista veio aqui com o batatinho, nosso laboratório das batatas pra fazer um vídeo muito bacana, muito legal, onde iremos fazer aqui várias fusões de vários monstros aqui super, super poderosos e monstros super curiosos no mínimo, né, digamos assim, né. Pra começar, de cara, pra você ter uma ideia do que temos aqui, temos um monstro parasita, sim, um parasita junto com um urso polar, o que será que vai dar uma fusão de um urso polar com um parasita? Mas, o que acontece, né, temos outras fusões aqui, porém, a principal de hoje, o evento principal da noite, ou do dia, não sei quando você tá assistindo esse vídeo, mas olha só aqui, temos aqui a nossa Kurama de Naruto, olha a carona dela, meu filho, que isso? Olha lá, olha o olho dela, parece que tá com um xeringã, né? Tá, mas olha ali, essa aqui é a Kurama e também vamos misturar ela junto com um ciborgue, sim, vamos misturar a Kurama com o ciborgue, o que que vai dar? Não sei, não vou falar aqui, não vou nem chutar porque, sei lá, medo de errar, né, provavelmente vai ser uma coisa muito, muito bolada, então, assim, né, vamos testar aqui hoje. E também tem outras fusões aqui que são fusões bem curiosas, como uma garota junto com um sapo. Cara, um sapo, vamos fazer uma fusão com um sapo com uma garota, o que que será que vai sair daqui, hein? Não faço a mínima ideia. Tá, vai, vamos começar então aqui, já de cara, vamos pegar então o nosso urso polar junto com o parasita. Claro que eu vou começar colocando o parasita porque vai que ele fica maluco da cabeça e começa a atacar a gente, né? Nunca se sabe, nunca se confia em um parasita. Ô, meu Deus, a cabeça dele, ele é muito cabeçudo, eu não consigo pegar, é, passar ele aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, senhor cabeçudo, entra aqui, vamos lá, 3, 2, 1 e soltei! Beleza, beleza, tá, o senhor cabeçudo já está agora colocado. Vamos pegar aqui agora o seu urso. Rapaz, esse urso nunca que vai passar. Meu Deus, o urso é muito pesado, ele é muito espaçoso, cara. Deixa eu fazer o seguinte aqui, ó, deixa eu quebrar aqui, quebrar aqui também, beleza? Agora vamos passar aqui o nosso urso, beleza, vai, vamos colocar aqui, 3, 2, 1 e... Tchau, ursinho. Beleza, o urso se foi, agora temos aqui dois monstros que são, assim, curiosos, uma fusão. Imagina um parasita, uma pessoa parasitada, entendeu? Junto com o urso polar, o que que vai dar? Vamos descobrir agora, vai, 3, 2, 1 e... Ligando a máquina, meu parceiro, e... Isso, já foi, já! Caraca, meu Deus! Que isso? Que isso, meu Deus! Olha aquilo! Que bizarro, meu Deus! É um urso aberto com um parasita na cara! Ai, segura! Meu Deus do céu! Olha que macabro, velho! É um urso abertaço no meio! Rá! Você tá doido! Olha isso! Ele ficou com uma super bocona, né? Que isso, cara! Ó, como é que ele mastiga as coisas aqui, né? Porque o dente tá meio pra fora, né? Como é que ele... Bem, isso não importa muito, mas... Meu Deus do céu! Caraca! Rapaz, ó, você precisa ir no dentista colocar um aparelho, hein? Tá tudo tortaço, seu dente! Meu Deus do céu! Tá, mas tudo bem. Deixa eu fazer o seguinte aqui, ó, o Batatinho. Vamos enfrentar esse bicho pra ver a força dele, né? Vamos testar. Ai, meu Deus! Gente, bugou... Ai, ai, caraca! Que isso? Tinha bugado... Meu Deus do céu! Eu não acredito, velho! Quando eu uso a Gravity Gun, dá uma bugadinha! Não vou nem usar tanto assim, então! Vamos lá, vamos lá aqui! Ai, ai! Sai fora, amigão! Sai fora! Ai, caraca! Que isso? Ele acabou comigo! Oi, pessoal! Tá gostando do vídeo? Bem, eu e o Batatinho viemos aqui especialmente pra te lembrar que temos vídeos especiais todos os dias, às meia e meia, às quinze e às dezoito horas no canal. Então, eu estou te esperando aqui, esses horários. Agora, bora voltar pro vídeo. Cara, olha só o lugar que eu tava derrotado aqui. Meu Deus do céu! Tá cheio de sangue aqui, meu Deus! Esse aqui é meu lindo sanguinho! Caraca, tadinho de mim aqui! Tá, deixa eu pegar aqui, ó, tirar esse aqui, tirar esse aqui também. Beleza, belezura, meu parceiro! Agora, vamos então vir testar o Batatinho, o segundo mob! Que eu não faço a mínima ideia qual que vai ser, mas é porque eu esqueci já, na real. Ah, lembrei, lembrei! É a garota junto com o sapo! Meu Deus do céu, velho! Garota com o sapo! O que será que vai sair dessa parada aqui? Tá, de cara, eu vou jogar a garota. Sei lá, né? Tanto faz, na verdade, mas eu vou jogar a garota primeiro, vai! Deixa eu pegar ela aqui com a Gabitigã! Vamos lá, vamos lá! Ah, ela passou de boa, que bom! Tá, vamos jogar aqui! Três! Não, eu vou jogar ela com a mão mesmo, deixar ela aqui, ó! Deixa ela aqui, beleza! Tá, agora vamos abrir aqui e pegar esse sapo nojento aqui! Ai, que meu Deus do céu, cara! Que isso! Tá, coloca aqui perto! E aí é o seguinte aqui que eu vou fazer, né? Sapinho! Sai fora, fião! Sai fora! Oh, meu Deus! Caraca, tá bom! Vai! E você também! Caraca! Ai, meu Deus! Que isso! Ferrou, 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 ferrou! Fiz caquinha, fiz caquinha! Eu acabei me... É, é... Eu esqueci que a Alex é inteligente aqui! Coloquei, coloquei, coloquei! Beleza! Nossa, dá uma bugadinha quando a gente coloca, mas não tem problema não, né? Sei lá, tudo faz! O problema é o que bom que funciona, pelo menos, né? Vai! 3, 2, 1 e... Bom! Que isso! Meu Deus! Tá atacando a gente! Tá atacando a gente! Que isso, meu Deus! Que isso! Pega, pega, pega! Caraca! É um sapão! É uma sapona, na verdade, né? Olha aqui a cara dela! Que isso! Olha lá! Meu Deus do céu, velho! Ela é uma sapa bem diferentona, né? Que isso! Caraca, gente! Que parada top! Agora temos aqui, ó! Uma... Sapa que ataca! Peraí, isso aqui embaixo dela é... É língua dela? Sai bem no pescoço? Oxê! Que negócio estranho! Que isso! Tá, vamos pegar e fazer o seguinte aqui, ó! Dura que ela é muito forte, cara! Ela vai me derrotar! É mesmo! Por sorte, o Nitrão tem aqui uma armadura de samurai que eu sempre carrego no meu bolso, né? Claro, claro! Todo cientista tem que estar bem preparado aqui com uma armadura de samurai no bolso! Tá, vamos chegar pra cá? Ai! Ela acabou comigo! Ela acabou comigo! Tá bom, vamos lá, então! Ai! Ai, meu Deus do céu! Que isso, cara? Meu Deus do céu! Tá, vamos batalhar com ela! Vamos batalhar com ela! Vai, mulher, corte! Deixa eu pegar aqui a minha espada! Super ataque na espada! Toma! Toma! Corte na espada! Corte na espada! Toma corte na espada, filhão! Tchum! Acabamos com ela! Pronto! Detonamos aqui essa pilantria aqui! Conseguimos aqui derrotar já a segunda! Mas essa aqui era forte, hein? Eu tive que precisar da minha armadura de samurai pra acabar! Que isso? Nossa! Eu achei que era um vestígio do... Daquele urso parasita! Que medo, cara! Eu jurava que era isso! Nossa, o Nitrão ficou todo com medo aqui agora! Pelo amor de Deus, hein? Tá bom, tá bom! Agora vamos então dar uma olhada no terceiro mob que a gente vai enfrentar hoje! E conhecer também, né? Que a gente vai ver aqui a fusão deles aqui no caso, né? Vamos lá! Que no caso é o... Deixa eu ver o que é que é? Quem que é? Quem que é? É um burro! Tá! Um burro! Normal! E... O rabo da Kurama? Não, não, não é isso não! É um parasita! Só que ele é um parasita meio que original, né? Um parasita normal aqui! Caraca! Como será que vai ser essa parada, né? Vamos tirar aqui, ó, esse cavalinho primeiramente! Seu cavalo? Vai lá, filhão! Colocamos o DNA do cavalo já! Agora vamos então pegar o DNA... Ai, ai! O DNA do parasita! Vem cá, parasita! Vamos lá, vamos lá! Meu Deus do céu! Olha aqui! Caraca! Eu não posso deixar ele encostar em mim! Porque se ele encostar, automaticamente eu vou virar um parasita, cara! Imagina eu virar um parasita! Pelo amor de Deus! Não quero! De jeito nenhum! Tá maluco, filhão! Deixa eu colocar aqui, ó! Sai fora, parasita! Diga adeus! Vai lá mergulhar, filhão! Mergulhou, mergulhou! Caraca, ele sai até sangue dele! Meu Deus do céu! O parasita é muito bizarro, né, Batatinho? Meu Deus do céu! Tá bom! Vai! Vamos começar então aqui o procedimento para ver aqui como que vai ser o parasita burro! Tá bom! Vamos lá! Vai! Três, dois, um! Beleza! Aí foi! Nasceu, nasceu! Calma aí! Calma aí, amigão! Calma aí, amigão! Calma aí! Calma, calma, calma! Oi! Peguei, peguei! Olha isso! Gente, olha o burro! É... Versão... É... É... Parasita! Caraca! Olha isso! Ele tem... Ele tem uns... Meio que uns... Como é que eu posso dizer? É... Umas bolhas de sangue sendo o corpo, né? Que coisa bizarra! Mas elas se mexem! Será que não é bolha? É tipo umas partes do corpo saindo? Como se fosse uns tentáculo maluco? Meu Deus! Ele é forte! Ele é forte, filhão! Vamos lá, então! Quer batalhar? Quer batalhar? A gente batalha, então! Vamos lá, cavalo! Vamos lá, seu cavalo! Vamos lá, que eu tenho minha espada braba aqui! Vamos lá, que eu vou... Acabar com o tio aqui, filhão! Vou acabar com o tio! Ele me transformou! Não, ele foi... Ele explodiu e ele colocou o parasita dele dentro de mim! Meu Deus! Olha aqui, olha aqui, olha aqui! Meu Deus! Ai, caraca! Meu Deus! Toda vez que eu chego perto de um monstro pra batalhar, meio que dá uma bugadinha, não sei por o que é, né? Vamos lá, vamos lá! Sai fora! Caraca! Sou eu isso aqui, gente! Pelo amor de Deus, nitro! O que aconteceu com você, filhão? O que aconteceu com você? Primeiramente, eu abri no meio e saiu a minha cabeça! Meu Deus! Isso é normal? Não sei! Vamos lá, vamos lá aqui, olha! Sai fora! Sai fora! Super terremoto com a minha espada braba! Toma! Super terremoto com a minha espada braba! Acabamos com o nitro! É bem estranho falar isso, né? Que acabou comigo mesmo, né? Meio triste, na verdade, né? Batatinho! Mas tudo bem! Não tem problema, não! Vamos lá aqui, então! Agora, testar o nosso último experimento de todos e o evento principal da noite! Vamos colocar aqui, olha! Nossa, tá o nosso óculos aqui, olha! Ladies and gentlemen! Vamos lá, então! Acabar agora com aquele último e testar como que seria a fusão de uma Kurama! Uma Kuramona, meu parceiro, junto com um ciborgue! Será que vai ser uma Kurama robotizada? Uma Kurama maluca? Ou será que vai dar errado? Pode dar errado, né? Já deu algumas vezes errado alguns! Só vou tirar meu óculos aqui, porque eu não consigo enxergar nada! Tá! Ó, de cara, eu vou colocar o robô, porque é a coisa mais simples, né? E a Kurama vai ser um pouquinho mais complicada! Tá? Robôzinho! Você que tem algumas peças aqui, coloque o máximo de peças dentro da Kurama, ok? Agora vamos, então, testar aqui a nossa poderosíssima Kuramona! Kuramona! Eu não queria ter que fazer isso, Kurama! Eu queria virar seu Tinturik e eu ser, assim, os seus poderes, entendeu? Porém, é pelo bem do vídeo e é um experimento aqui! Científico! E como o Nitrão, como o cientista aqui do Minecraft, vamos lá! 3, 2, 1 e... Jogado! Opa! Jogado! Pronto! Colocamos a Kurama! Agora, iremos testar aqui o experimento pra ver se vai funcionar em 3, 2, 1 e... Rom! Fumaçona! Fumaçona! Tchau! Beleza! Ai! Saiu, saiu! Que isso? Que isso, meu Deus do céu? Kurama! Kurama! Que isso? Tem um parasita aqui, velho! Tem um parasita! Eu vi um parasita! Sai fora! Sai fora, parasita! Sai fora! Você não vai atacar ninguém por aqui! Acabamos com parasita! Cara, da onde que saiu esse parasita do nada? Meu Deus! E olha a Kurama! Cara, a Kurama tem duas super lasers saindo dela aqui e ela virou totalmente... Metálica, né? Você reparou? Olha, e ela tem que estar saindo duas armas laser dela! Caraca! Sai de perto, Kurama! Sai de perto! Ela tá me seguindo! Bem, Kuramona, eu sei que você talvez queira amizade comigo, porém o Nitrão está aqui porque eu sou um samurai bolado. Então, eu vou brigar com você! Samurai, cientista bolado! Vamos lá! Vem pro fight! Vem pro fight! Super espada! Guerreira! Toma! Toma! Um bom cientista sempre carrega uma espada lendária de 300 mil anos atrás. Toma! Toma! Isso aqui! Isso mesmo, isso mesmo, filhão! Vamos correr pra cá, vamos correr! Vai! Super terremoto do Nitrão! Esse aqui é conhecido por ser o peido do batatinho! Toma! Você tá maluco, filhão! Bicho na hora você é voando! Peido do batatinho! Vamos lá, vamos lá! Sai de perto, sai de perto! Vamos lá! Peido do batatinho! Olha lá, filhão! Caraca, ele é muito forte! Meu Deus do céu! A Kurama aqui é muito poderosa! E olha que é só um clone dela, hein! Que isso? Tem uma ponta de sangue aqui! Que nojo! Toma! Toma, Kurama! Que isso? Ela dropou uma asa, cara! Eu posso ter uma asa agora! Será que eu consigo? Eu consigo... Ai, eu consigo voar, parceirão! Eu consigo voar! Meu Deus do céu! Olha as minhas... As minhas... Sainhas, né? Ela tá meio que batendo, minha sainha! É o vento, tá muito forte! Caraca, eu consigo voar agora com isso! Ô, louco! Eu tenho uma asa bolada agora, hein! Dá uma olhada nisso aqui! Que isso, meu Deus do céu! Que isso? Ai, caraca, 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 caraca! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Eu caí aqui com a minha asa! Tem que comer bastante aqui, porque eu acho que a asa gasta bastante energia nossa, né? Meu Deus do céu! Muito legal essa parada aqui, gente! Sério! Mas descobrimos aqui, então, que a Kurama mais um robô vai sair uma Kurama robotizada com duas armas laser! Isso é muito legal, cara! Eu achei muito top essa parada aqui! Mas, gente, enfim! Se vocês gostaram aqui desse vídeo, já sabe! Deixe seu... Beijo no like, que é muito importante! Bora se inscrever aqui no canal pra você não perder o vídeo! E é isso! Nunca desista das suas batatas, ok? Tchau, tchau!